Há alguns meses, me perguntei, o que me motiva a jogar Vainglory? O que me motiva a continuar tentando melhorar e seguir em frente? Agora, eu pergunto a você, qual a sua motivação? Quando conheci o Vainglory, achei que era apenas mais um jogo no qual passaria minhas horas livres me divertindo e esquecendo do mundo. As horas passavam voando e eu nem percebia. Contudo, aos poucos o Vainglory foi se mostrando algo maior do que um simples passatempo. Sou apenas mais um que sempre sonhou em ser um jogador profissional e enfrentar os melhores do mundo. Porém, minha família, meus amigos nunca me apoiaram. Sendo assim, sempre estive sozinho. Mas isso não foi o suficiente para me fazer desistir desse caminho, pois devemos acreditar nos nossos sonhos mais do que qualquer um e ter a dedicação para realizá-lo. O seu sucesso como jogador será definido pela sua dedicação. É necessário esforço para pouco a pouco desenvolver as habilidades de jogo até chegar em um nível profissional. A vantagem disso é os momentos divertidos que terá com seus companheiros de jogo. Se olhar para trás, jamais faria ideia que viveria muitas das coisas maravilhosas que vivia até hoje graças ao Vainglory. O talento e a habilidade individual é muito importante, mas no Vainglory não é só isso que conta. Companheirismo e trabalho em equipe é essencial, então nunca desista dos seus amigos ou duvide de suas habilidades. Trabalhar em equipe não significa que todos tenham que fazer tudo, mas sim que cada um tenha consciência do todo e do papel de cada um neste momento. Apesar das minhas derrotas em partidas ranqueadas e competitivas, eu sei que estou aprendendo com cada uma delas para melhorar cada vez mais, então, por mais árdua que seja a luta e por mais distante que um ideal se apresente, por mais difícil que seja a caminhada, existe sempre uma maneira de vencer. Então nunca desista e continue lutando, afinal, errado é não tentar. Você quer uma motivação para jogar? Então escolha a diversão e tente se realizar com seu esporte, porque o seu esporte é a sua vida. Então, se inscreve no canal, e ative o sininho, e ative o sininho.